Vamos fazer mais alguma coisa aí pra rapaziada, tá gostando do Vaqueiro Play? E eu tenho que viajar, trabalhando longe de você, quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Eu tô levando na ação, tudo que a gente viveu, meu amor e minha paixão, meu sol do céu Vou em busca dos meus sonhos, estou na dor de Deus, sempre da minha vida, e lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza, Deus vai me guiar, tudo vai dar certo, com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza, Deus vai me guiar, tudo vai dar certo, com certeza E eu tenho que viajar, trabalhando longe de você, quando a saudade apertar, eu ligo pra minha paixão E eu tenho que viajar, trabalhando longe de você, quando a saudade apertar, eu ligo pra minha paixão Eu tô levando no coração, tudo que a gente viveu, meu amor e minha paixão, meu sol do céu Vou em busca dos meus sonhos, estou na dor de Deus, sempre da minha vida, e lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza, Deus vai me guiar, tudo vai dar certo, com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza, Deus vai me guiar, tudo vai dar certo, com certeza E na guitarra, pro título do Ilustrador E na guitarra, pro título do Ilustrador E na guitarra, pro título do Ilustrador